Vai apertando a Erika e bateu! Vitória de Erika! A Mulher Maravilha Souza! Natural da cidade de Pedreiras, Erika Alcântara Souza, de 26 anos de idade, começou no MMA no ano de 2014 com o mestre e professor Chiquinho da Capoeira. Logo em seguida, passou a treinar na Academia Grace Barra Pedreiras Jiu-Jitsu, sob os ensinamentos do mestre Ivanil Soares, onde permaneceu até o ano de 2017. Morando em Curitiba, Paraná, há um ano e seis meses, Erika dedica seu tempo treinando na Academia Chutebox Monstro. No último sábado, dia 21, a maranhense participou em São Paulo do evento Brazilian Fighting Series, onde derrotou a paulista Beatriz Santos, alerquina de 25 anos. Eu lutei sábado, agora, dia 21, em São Paulo, no evento Brazilian Fight Series. Minha adversária era de lá, Bialerquina, uma creta boa. Só que eu estava muito confiante nessa luta, né? A luta começou na trocação, só que ela não quis trocar, já me agarrou, me levou para a grade, ficamos ali brigando pela posição. Aí, ela conseguiu me levar para o chão, ela aplicou um golpe no meu pé e realmente pegou, estralou na hora, só que eu não bati. Aí, eu consegui reverter a posição e eu encaixei em a finalização e, graças a Deus, saí com a vitória. Eu estou muito feliz por mais uma vitória que eu consegui. Já é a minha segunda luta aqui em Curitiba e, se Deus quiser, daqui para o final do ano eu faço mais umas duas ou três lutas. E, só fazer mais algumas lutinhas aí, já estou indo lutar para fora, se Deus quiser. Já estou com o passaporte de mão, só esperando a hora de ser chamada aí para fora. E é isso aí. Eu quero agradecer o apoio da minha família, dos meus pais principalmente, que estão me apoiando aí, minha mãe, meu pai, meus irmãos também, minha família, meus amigos. Eu quero agradecer muito a vocês. E aos que ainda não estão nos apoiando, eu quero pedir o apoio de vocês também por nos ajudar aqui. A prefeita Vanessa Maia, se puder dar uma força para a gente. Ao prefeito de Tristeira também, o David Subalé. Porque não é fácil, né? Sair da nossa cidade para vir atrás de um sonho. E a gente está levando também o nome de Pedreiras e Tristeira nos maiores eventos daqui. Se Deus quiser, no outro ano a gente vai estar aí, já para fora, levando o nome de Pedreiras e Tristeira. E é isso aí. E eu quero agradecer mais uma vez vocês por nos apoiar daí. Final do ano eu estou aí visitando a galera que eu estou com muita saudade. Beijo, galera. Ficam com Deus. E é isso. E é isso.